Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano. O Matheus chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você. E antes de você passar as informações de um evento que vai acontecer na capital, eu gostaria de saber como que está o tempo aí em Campo Grande. Aqui em Três Lagos choveu muito nos últimos dias. Nos últimos dois dias choveu mais de 100 milímetros aqui na cidade. Nos 16 primeiros dias somente deste mês, mais de 200 milímetros de chuva, já acima da média. Como que está aí em Campo Grande, Matheus? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Aqui em Campo Grande não está muito diferente não, viu Ana? A expectativa era de um outono com poucas chuvas, uma estação mais seca, mas aqui também está chovendo bastante, com chuvas fortes inclusive nos últimos dias. E para hoje segue esse mesmo panorama. O dia já começou chuvoso ali pela manhã e a expectativa é de chuva o dia inteiro, hoje com uma temperatura mais amena. Aqui com mínima de 22 e máxima de 27 graus. Tá certo, Matheus. Mas a gente fala agora de um evento de queijo que vai acontecer aí em Campo Grande. Conta para a gente aí. É isso aí, Ana. A sétima festa do queijo de Rochedinho, que é um distrito aqui da capital, já tem data para acontecer. O dia terceiro vai ser no dia 11 de maio. Destacando o melhor da produção local, são esperadas mais de 10 mil pessoas para essa festa, que vai contar com 45 expositores para movimentar a economia da região. Esse evento começou com uma pequena quermesse e virou tradição na Escola Agrícola Barão do Rio Branco, no distrito de Rochedinho. No ano passado, a expectativa de público era de 7 mil pessoas, mas 8 mil e 500 visitantes estiveram na festa, que contou com 4 toneladas de queijo, além de uma tonelada e meia de doces. Inclusive, já dando um spoiler, esse ano vai ter até sorvete de doce. O lançamento da festa foi feito durante a Expo Grande desse ano e contou com uma degustação de queijo, para dar um gostinho no pessoal que já está na expectativa para essa festa. E você, Ana, gosta de queijo? Dá tempo de se programar e pegar a estrada, hein? Ô, seu gosto! Adoro queijo! Mas olha, não tem como a gente ir mais você, eu sei que vai cobrir o evento, né, Matheus? Você pode mandar um para mim e um para o Antônio Luiz, tá bom? Pode deixar que eu mando sim.